Cadê a emoção, Jota? A emoção, brinque. A emoção tá na vitória. Tá no aniversário do David Witt, aí do Vasco. O time nessa situação é o cara jantando. Esse meme é bom, velho. Mas tem coisa que não dá não, não. Jantar. O Aladipo não joga mais agora. Você viu o tweet do Skip Bayless ontem? Não vi. Ele colocou lá, eu tinha votado no... Eu vi que ele chamou na verdade. Do Kevin Durant ele botou Kevin Duque. É, eu vi isso aí, Duque. Ai, olha o reflexo dele, cara. Reflexo de um tamanduá. Porra, de uma fluinha. De uma glass clean, né? É. Peguei aí. Boa. Ó, Chica. Dá-me. Vai lá ainda. Tá, velho. Vem chegar nunca ali. Casguei aqui. Vamos deixar os carambilhinhos, 10? Pra ver se ele vai virar? Tô gravando aqui. Pode ser um bom vídeo, mano. Pode ser, eu não tenho nada contra. Aí o vídeo vai... Vou deixar, vou deixar. Vou deixar, vou deixar. Violando? Vou deixar, vou deixar. Não, cara. Calou a última vez. Desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Desculpa. Demorou uma semana pra se recuperar, mano. Nossa amizade ficou abalada. É até difícil fazer... Fazer coisa, porque tem que falar que a pessoa não vê resposta, né? Não, vai ser um vídeo maneiro isso. É. Comeback. Vamos deixar abrir 10 no último quarto. Merda. Caralho, gente. Tô aumentando já. Ai. Foi. Demoou por causa que você tava lá atrás. Quebre-me o azul. Tem um Yaletara. Tá imando? Não, desculpa, mano. Você tá 울ado antes. O azul dessa vez, cara. Blegava os irmãos do City. Em cima pela melhor região tem um jogador. O cara não quis pegar o rebote, o cara pulou com o braço abaixado, o cara pulou igual o cara pulou um texto, cara ele ganhando, caiu o lore na boca, caralho meu deus do céu, valei minha nossa senhora, cara, 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 cara Ah, pra que fazer isso, p***? Meu Deus Você não seleciona a mão, não? Não seleciona, ele nem sabe como é que faz isso Tem certeza Seleciona contando post Que mentira mais mal contada Ele nem sabia disso Ele nem sabe que dá pra fazer isso Oi? Oi, o c*** Como cê tá? 5 pontos só, os cara tá no jogo, ainda bem Ainda bem? É, pelo menos é uma emoçãozinha Esse cara tá mamando mãe no screen Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Estou jogando minha boca Acabou Acabou Atrás Ai Ai Caralho Caralho Pô, mano, eu apertei quadrado, caralho. Não é merda, hein? Boa. Três. Pula não. Boa, boa. Que bola. Caralho, mano, ele pulou no reflexo. Nice, c******. Continua aqui, do teu lado. Ai, mano, o cara voou na bola, filho. Sem três, sem três, sem três. Sem três, minha zona tá vazia. Ficou lá, gente. Ficou lá, gente. Ficou, olha o corner, olha o corner. Ficou, Dudu. Bota lá, bota lá, no alvorado. Ficou, Dudu. Nice, c******. Ele tá fazendo desafio. Deixa eles abrirem, 0,20 que eu vou ficar. A gente assistesse. Tchau. Tchau. Tchau.